E havia, de fato, uma mesa estabelecida entre a INCRA, Suzano e o Movimento Sem Terra. Acontece que quando chegou o governo Bolsonaro, os acordos os quais a Suzano havia feito nessa mesa de negociação, ela passou a descumprir. E, portanto, houve esse movimento por parte do MST nesse ano, como uma forma de pressão para que a Suzano faça a sua parte nesse acordo que havia sido estabelecido. Houve invasões contra a Suzano como forma de pressão. Gente, numa mesa de negociação, você não comete um crime como forma de pressão. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Não, agora eu vou invadir determinado prédio, determinada fazenda como uma forma de pressão para negociarem comigo. Mas alguns que têm mandato aqui exploram a miséria alheia também. Fazem hipocrisia. Olha lá, está interrompendo. Você fala que a gente está interrompendo. Agora o senhor acha mesmo que vai me interromper por cinco vezes e eu não vou responder à altura. Vocês são invasores de propriedade. Você se manipula a pobreza dos outros. De novo, tá bom? Um dos primeiros pontos que precisam ser desmistificados aqui nessa CPI é de que só há invasão de terra improdutiva, só há invasão de terra que não cumpre com a sua função social. Primeiro ponto, que eu repito a exaustão. Mesmo que uma terra não esteja cumprindo a sua função social, não é papel de um movimento privado definir se aquela terra está ou não está cumprindo a sua função social, porque o intérprete legítimo da Constituição não é um movimento privado. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que há invasão, sim, de terra produtiva. E pior, você vê uma entrevista do invasor na frente da propriedade dizendo que a propriedade é improdutiva enquanto a silvicultura é derrubada atrás dele no meio da entrevista. E ele ainda diz que aquela propriedade está sendo invadida por cometer crimes ambientais. Mais uma vez, não é papel de um movimento privado definir se uma propriedade está cometendo crime ambiental ou se não está cometendo crime ambiental, virou o que? Gotham agora? Cada um vai lá e faz a sua fiscalização, a justiça com as próprias mãos? Não é assim que funciona. Mas para além disso, a propriedade em questão, e a gente está falando aqui de um convite de uma vítima, era uma propriedade de silvicultura de floresta plantada e que, portanto, sequestra carbono, tem um impacto ambiental positivo, foi premiado internacionalmente pela sua responsabilidade social, ou seja, os funcionários são bem tratados, ganham bem, elogiam a empresa, ambiental, ou seja, sequestra carbono, traz benefício ao meio ambiente e não há nenhum desmatamento ilegal, pelo contrário, você tem floresta plantada, repetindo, e em terceiro ponto, governamental, ou seja, a agenda ESG que é tão divulgada, que é tão propagada pelas esquerdas, está sendo estritamente cumprida por aquela propriedade que foi invadida violentamente por um movimento criminoso. Então não há que se falar em terra improdutiva porque a produção estava sendo destruída ali, a imagem de câmera, não precisa acreditar em mim, e nem em dano ambiental porque estava tendo sequestro de carbono. Então nós temos sim que escutar as vítimas para elas mostrarem aqui para esta CPI o dano que foi causado por esta invasão criminosa que foi cometida. Por isso, o requerimento extrapauta, presidente. Com 16 votos sim, 5 não, está aprovado o requerimento. Presidente, na verdade, em 2007 começaram-se de fato alguns conflitos lá no estado da Bahia, entre o movimento e também a Suzano, e aí em 2015, em 2011, chegou a uma tentativa de estabelecimento de uma mesa de negociação, e aí em 2015 foram encaminhados os primeiros acordos. E havia de fato uma mesa estabelecida entre a INCRA, Suzano e o Movimento Sem Terra. Acontece que quando chegou o governo Bolsonaro, os acordos com os quais a Suzano havia feito nessa mesa de negociação, ela passou a descumprir. E, portanto, houve esse movimento por parte do MST nesse ano, como uma forma de pressão para que a Suzano faça a sua parte nesse acordo que havia sido estabelecido. Não à toa, depois da desocupação, voltou à mesa de negociação. Presidente, muito rapidamente, eu escutei duas coisas aqui. Uma coisa foi de que houve invasões contra a Suzano como forma de pressão. Gente, numa mesa de negociação, você não comete um crime como forma de pressão. Uma mesa de negociação, você pressiona endurecendo em determinada cláusula, endurecendo em determinado ponto da negociação. Mas você não comete um crime para legitimar a sua negociação absurdo. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Não, agora eu vou invadir determinado prédio, determinada fazenda, como uma forma de pressão para negociarem comigo. Isso não existe. E outra coisa que foi colocada aqui por outro deputado é eu não vou votar esse requerimento porque este requerimento é uma perseguição contra a Suzano. Não, peraí gente, eu estou apresentando esse requerimento para escutar como vítima. Como gente que foi invadida. Como é que eu estou perseguindo uma pessoa que foi vítima, que vem aqui a todos os meus questionamentos vão ser no sentido de o que foi prejudicado? O que foi invadido? Qual produção que foi prejudicada? O sujeito não está vindo aqui como investigado, não. Ele está vindo aqui para prestar esclarecimento sobre as fazendas que foram invadidas. Então, assim, é um descolamento da realidade por parte do discurso do governo gigantesco. Primeiro, você falar que cometeu um crime ilegitima uma mesa de negociação. E segundo, você chamar uma vítima significa que você está perseguindo aquela vítima para escutar o depoimento da vítima. Isso é o básico de qualquer investigação. Por isso, orientação é sim, presidente. Em votação, requerimento 302 de 2023, os deputados que aprovem permaneçam como se acham aprovado. Toda essa irritação é porque quando nós adentramos o acampamento, a invasão, o local onde houve desrespeito ao direito de propriedade, onde não se produzia nada, estava coalhado de propaganda eleitoral da deputada que aqui me atacou. E, portanto, restou claro que não só o Zé Rainha utiliza e explora a pobreza alheia, mas alguns que têm mandato aqui exploram a miséria alheia também, fazem hipocrisia. Olha lá, está interrompendo. Você fala que a gente está interrompendo. Assim como o senhor fez comigo, agora o senhor acha mesmo que vai me interromper por cinco vezes e eu não vou responder a altura. Vocês são invasores de propriedade. Você se manipula a pobreza dos outros, tá bom? Isso aqui não é um local de ofensa verbal. Agressões pessoais aqui não serão permitidas. Essa turma que se diz defensora, no fundo, utiliza a pobreza alheia para ter ganhos políticos. Manipula aqueles coitados que estão lá para ter ganho político. Fazem daquela invasão que lá está... Ah, deixa eu falar. Deixa eu falar, deputado. Dá uma choradinha, dá uma choradinha aí. Tá bom, bom. O fato é o seguinte... O fato é o seguinte, todo aquele local era usado e é usado para a manipulação política da pobreza alheia. E fazem com isso uma lavagem cerebral naqueles que lá estão, deputado. E, portanto, daqui por diante, nós vamos convocar todas essas pessoas. E a primeira que nós vamos convocar na segunda leva é a esposa do Zé Rainha, que trabalha no gabinete da deputada que aqui está. E ele pode ficar resmungando... Deputado Lucas Redecker. Essa ameaça que ele está fazendo é de quem não tem condição de cumprir o acordo que ele mesmo propôs ali na mesa através de vossa excelência. Então, só demonstra que não dá para fazer nem política nesse espaço. Além da truculência, das interrupções, da inconsistência do conteúdo, ele mesmo está querendo passar por cima de algo que acabou. Tá bom, deputado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri... Eu não sei se a deputada Sâmia se refere a mim. Eu não estou fazendo ameaça alguma. Ao contrário. Eu estou pedindo a inclusão na pauta do requerimento pela convocação e pelo medo que eles têm de Rui Costa estar aqui. Senhor presidente, eu quero fazer coro aqui àqueles que constatam o fato de que há, sim, um terror quando se fala na convocação do ministro Rui Costa a esta CPI. Porque é impressionante, e aqui eu até elogio os parlamentares da base do governo. O esforço que os deputados da base do governo têm empreendido para que o ministro Rui Costa não seja convocado nesta CPI é impressionante. É impressionante. Eu não via tamanho esforço assim desde a CPI do dia 8, em que eles se esforçaram muito para que não fosse convocado o ministro Flávio Dino e para que não fosse convocado o ministro Dias. Eu não via tamanho esforço assim desde que o presidente Lula atuou para que não caísse o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Ou seja, cheira muito mal esse medo em relação a convocar o ministro Rui Costa nessa CPI. A gente já sabe que a situação política do ministro Rui Costa não é das melhores. Alguns parlamentares do governo têm dito, não, ele está fortalecido. Cá entre nós, todos nós sabemos que o ministro Rui Costa não está fortalecido, coisa nenhuma, e que a fragilidade dele nessa casa especificamente é muito forte. E mais do que isso, foi passada este Congresso Nacional, e eu fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória dos ministérios. O presidente Lula, na medida provisória original, passou os serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, que é onde deveria ficar, porque o GSI é um ministério, como o próprio nome diz, institucional, que deve trazer informações de Estado, que deve estar a serviço do Estado, com o E maiúsculo e não do governo. O presidente Lula, na medida provisória dos ministérios, passa os serviços de inteligência para a Casa Civil, o mais político dos ministérios. E agora, essas informações relativas ao MST estão sob a tutela do ministro Rui Costa. E mais do que isso, quando eu debati essa medida provisória com o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, em plenário, o deputado Zé Guimarães disse, veja, vocês não têm o que se preocupar com os serviços de inteligência na Casa Civil, porque não é da natureza do governo petista perseguir adversários políticos. Pois, muito bem, em 2016, e eu vou repetir aqui o que eu disse na Comissão Especial da Medida Provisória, a presidente Dilma Rousseff deu uma ordem para que o ministro da Justiça fizesse um dossiê contra mim, um menino de 19 anos de idade. Eis que eu tive acesso, por meio de uma ação na Justiça, um habeas data, a trechos desse, porque eu fiquei muito curioso, o que a Dilma e o Cardoso descobriram sobre mim com 19 anos de idade para tentar me incriminar, para tentar deslegitimar o movimento pelo impeachment. E eu tive acesso a trechos desse dossiê que o Cardoso fez contra mim, contra o Movimento Brasil Livre, deputado Ricardo Salles. E dois dos pontos que o ministro Cardoso ressaltou, veja só onde é que foi a investigação do ministro Cardoso. Primeiro, que eu tinha recentemente sido contratado para ser colunista da Folha de São Paulo, esse tinha sido um dos destaques do dossiê contra mim, que deveria ser trazer informações para me denegrir. O outro destaque que o ministro Cardoso fez em relação a mim é que durante a minha trajetória escolar eu tirei boas notas. Então você veja, se já com os serviços de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional, o governo petista já produzia dossiê contra adversário político de 19 anos de idade, vocês imaginam o que eles não estão fazendo na Casa Civil, com o serviço de inteligência na Casa Civil. Além de ter, mais uma vez reforçando, todos os dados hoje da ABIN em relação às lideranças e às invasões que ocorrem no país inteiro. Então eu só reforço aqui da necessidade da prioridade número um desta CPI, de que o primeiro ato desta CPI, depois do recesso, seja chamar o ministro Rui Costa a prestar esclarecimentos aqui em relação às informações que a ABIN tem sobre movimentos criminosos que promovem invasões e sobre omissão do governo em relação a esses movimentos. Porque se a ABIN agora tem um mapeamento desses movimentos e ela tá sob a tutela do ministro da Casa Civil, o que o Ministério da Casa Civil fez em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada contra agentes políticos que têm feito corpo mole pra cumprir decisão de reintegração de posse? E pior do que isso, enquanto a gente faz essa CPI, que já teve um efeito positivo porque as invasões já diminuíram só da gente ter uma investigação, o CNJ solta uma resolução dizendo que só pode ter reintegração de posse depois de ter uma audiência com o sujeito que teve a propriedade invadida, com o invasor, com a defensoria, com o Ministério Público, com as ONGs que prestam assistência às famílias que estão no lugar invadido e que mais do que isso, por mandado de reintegração de posse, ele só pode ser expedido depois que a prefeitura cadastrar essas pessoas e colocar essas pessoas num programa de residência. Acabou o direito de propriedade. Ou seja, se você foi invadido, o que diabos você tem a ver com o programa de habitação da prefeitura de um sujeito que invadiu a sua propriedade? E se a prefeitura demorar um, dois, três, quatro, cinco, dez anos pra fazer aquele cadastro. Enquanto nós estamos aqui nesta CPI investigando invasões criminosas, o CNJ tá dando mais salvaguarda pra quem invade do que pra quem é invadido. Esse tipo de conduta e esse tipo de medida legal, precisa ser combatida por essa CPI, porque essa CPI também tem a competência legal de propor solução legislativa. E sobre a Casa Civil, tem outro ponto fundamental que passa pela Casa Civil, que é o filtro de indicações. A Casa Civil faz o filtro, levanta o que a gente chama da capivara do sujeito que é indicado. O Tribunal de Contas da União, e aqui o Chico Graziano já mostrou muito bem, e o requerimento que eu aprovei, mais uma vez, nessa reunião teve deputado que disse que não teve documento analisado. Não estão estudando os autos da CPI, porque eu já anexei 600 páginas da parte do INCRA, inclusive o acórdão do Tribunal de Contas da União, que demonstrou que é ilegal a prática de governos petistas de terceirizar, nas palavras do TCU, reforma agrária. E a Casa Civil aceitou a nomeação de mais de nove membros do MST para o INCRA, que foi justamente o indiciamento que a gente teve na última CPI da existência de uma indústria fraudulenta de titulação de terra. O movimento ia lá, usava gente vulnerável como massa de manobra para invadir a terra, o INCRA concedia a terra, o líder pegava a terra e vendia. E essas nomeações ilegais estão acontecendo agora. Nós temos o dever de, no relatório, encaminhar isso para o Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União já suspendeu isso no passado, precisa suspender isso agora, no presente. Tudo isso que está sendo dito agora, passa pela Casa Civil. Por isso eu faço um apelo ao relator, ao presidente, a toda a mesa e a todo o plenário. A prioridade número um desta CPI, depois do recesso, tem de ser chamar o Rui Costa a esta comissão. O Rui Costa a esta comissão.